Boa tarde a todos, senhor desafio do grupo aqui desse painel fazer uma discussão depois do Oliveto, mas vamos lá, aqui a gente vai fazer uma análise da realidade do e-commerce no ambiente dos pequenos negócios no Brasil, a minha principal função aqui hoje é em primeira mão dar os resultados de uma pesquisa feita recentemente pelo SEBRAE em parceria com a e-commerce Brasil e são dados bastante interessantes que demonstram a punjança desse segmento no Brasil e o mundo de oportunidades e desafios para nós, como o SEBRAE, que cumprimos uma função de apoiar os pequenos negócios no Brasil. Bom, rapidamente vou dar um cenário aqui de como estão situados os pequenos negócios no Brasil. Hoje nós temos mais de 10 milhões de pequenos negócios registrados formalmente no Brasil. desses mais de 10 milhões, 50% ou um pouquinho mais de 50% são microempreendedores individuais, os chamados MEI. Hoje a gente já tem 5.230 MEIs registrados e a nossa projeção, que foi feita há alguns meses atrás, imagino que já esteja desatualizado, que já estamos chegando lá, na projeção feita para o final do ano. Então o movimento de formalização dos pequenos negócios através do MEI é muito forte no Brasil e grande parte dos empresários de e-commerce estão concentrados nessa categoria de empresários. só para vocês terem informação, como empreendedores individuais, são aquelas empresas que faturam até 60 mil reais por ano. As microempresas faturam entre 60 e 360 mil por ano e as empresas de pequeno porte faturam entre 360 mil e 3,6 milhões de reais por ano, distribuídas nos diversos setores, mas a grande concentração dos pequenos negócios no Brasil está efetivamente no setor de comércios, seguida pelo setor de serviços. Então, aqui, quando falamos de e-commerce, parcela significativa da maior concentração dos pequenos negócios está no setor comercial e o pequeno negócio no Brasil é responsável por parcela significativa do emprego. 52% do emprego formal, do emprego no Brasil é gerado pelos pequenos negócios, a contribuição para a arrecadação de impostos é significativa, a geração de empregos, enquanto nos médios e grandes negócios tem decrescido, a realidade ainda é positiva para os pequenos negócios no Brasil em termos de criação de postos de trabalho. E nós somos responsáveis por 27% do PIB brasileiro. Então, é uma realidade bastante significativa e, num ano como esse em que a crise econômica está desenhada está desenhada, a gente tem dito claramente para todo mundo que é um período de cautela, 2015, 2016, mas não recomendamos a paralisia, porque vemos que nos pequenos negócios o momento de crise pode ser também um momento de oportunidades a serem aproveitadas. Bom, entrando especificamente na pesquisa realizada, é a segunda rodada, o segundo ano em que essa pesquisa é feita, nessa parceria do SEBRAE com o e-commerce Brasil, nós tivemos 871 empresas respondendo aos nossos questionários e, importante dizer que, do total das empresas que participaram da nossa pesquisa, 75% são pequenos negócios. Então, de novo, a importância dos pequenos negócios se dá não só na economia em geral, mas, especialmente, em termos do faturamento, proporcionalmente é muito maior em termos das empresas de e-commerce. Essa pesquisa, ela pegou tanto as empresas que fazem e-commerce puro, só comercializam através do comércio eletrônico, como também as empresas que utilizam o e-commerce e a loja física como canais de venda. Quanto ao porte e estrutura do negócio, dessas empresas pesquisadas, 56% disseram que possuem somente o e-commerce como canal de venda. E 44% têm uma estratégia mista. Importante dizer que, para as empresas de maior porte, principalmente para a última coluna, as últimas duas colunas ali, as duas barras, referem-se a empresas de médio e grande porte. Aqui a gente demonstra que quanto maior o porte da empresa, maior o uso da estratégia mista. As empresas tendem a fazer o uso do comércio eletrônico e da loja física. Pode-se ver aí, nas primeiras barras, que o contrário acontece com o empreendedor individual. Provavelmente, muitos negócios comecem, os negócios de empreendedores individuais, comecem por e-commerce, é um setor com pouca barreira à entrada, um investimento muito mais baixo que o investimento em uma loja física. Então, é uma estratégia de entrada que as empresas de pequeno porte utilizam e, quando crescem, passam a incorporar a loja física na sua estratégia. O faturamento dos negócios que atuam somente com e-commerce, esse é um recorte daquele total, mostra que 88% dessas empresas são pequenos negócios. Somente 12% do recorte total das empresas que atuam com e-commerce puro são grandes empresas. A pesquisa também entrou na estratégia de operação e de gestão das empresas. Esse é um número muito interessante. A taxa média de conversão é de 1,5% no Brasil, que é o número de vendas sobre o total de visitas. E esse dado, essa tabela, mostra também um grande desconhecimento sobre a própria existência da taxa de conversão, a própria importância de acompanhar esse indicador no dia a dia da gestão da empresa. quando, por exemplo, somente 46% dos empreendedores individuais informam a taxa e o restante não sabe responder ou não informou, preferiu não responder, dando até um sinal de que não sabe do que se trata, é uma luzinha vermelha que acende a respeito da gestão desse negócio. Quando a gente cresce em termos de porte, já mostra que as empresas maiores conhecem a taxa a partir da informação que nos deram. num paralelo com loja física, como um empresário que não sabe quantos clientes entram na sua loja e efetivam uma compra. Então, é um indicador importante de ser acompanhado e mostra o trabalho que o Sebrae tem que fazer com os pequenos negócios. Um outro indicador fundamental na gestão é o da taxa média de abandono do carrinho, a taxa média de 38% e a gente viu que o número de empresas, o percentual de empresas que não soube responder a essa pergunta também é enorme e maior nas empresas de menor porte. E aí, mas por outro lado, tem mais equilíbrio do que o conhecimento da taxa anterior, do indicador anterior, que era a taxa média de conversão. Então, esses dois últimos indicadores mostram, principalmente para nós, Sebrae, e para os empresários do setor, a importância da gestão do seu negócio. temos que acompanhar como é feito o negócio, qual o comportamento do cliente ao iniciar o processo de busca através do site. O primeiro passo da gestão é a informação. Informação e conhecimento sobre o custo da logística reversa, que é um outro desafio importante na gestão do comércio eletrônico. Também um número relativamente pequeno, até nas médias e grandes empresas. A informação sobre a taxa não supera os 50%. Os que não souberam responder também têm um percentual muito significativo. Então, nós vemos que é um outro indicador que precisa ser observado, precisa ser bastante acompanhado pelo cliente. Porque aí é que incorremos em bastante custo para a empresa. Com a troca, com a devolução, por defeito no produto, ou arrependimento por parte do cliente, ou porque o produto está danificado. Implica em custo efetivo para a empresa. O empresário precisa conhecer esse custo para saber como lidar com ele. A pesquisa também trouxe informações sobre o perfil do empreendedor, escolaridade, sexo, idade, etc. Aqui nós mostramos que o empreendedor de comércio eletrônico tem um alto nível de escolaridade, comparado com a população em geral e com os empreendedores de todos os setores econômicos. A idade média é uma idade relativamente baixa, também para os padrões empresariais. 43% dos empresários de comércio eletrônico têm idade entre 25 e 34 anos. Então, é um perfil bastante jovem. É um setor, um segmento que requer familiaridade com TI, e a familiaridade com o gosto ao risco, o perfil empreendedor de uma maneira geral. E concentram-se no sexo masculino, a grande maioria. Um outro dado importante para a pesquisa também, é que 64% das empresas de comércio eletrônico têm empregados, até quatro empregados. É um número significativo maior, tem um único empregado. Fazendo um paralelo, o microempreendedor individual, ao se registrar, ele tem autorização, ele pode contratar até um funcionário na sua empresa. A idade das operações do e-commerce é uma idade de três anos e meio. A idade média do comércio eletrônico, das empresas de comércio eletrônico no Brasil. Então, 63% das empresas têm até quatro anos de existência. Então, é um perfil bastante diferenciado, nesse caso, das empresas de segmentos fora do comércio eletrônico, que têm uma idade média bastante superior. Um outro dado importante são as lojas físicas. Elas possuem... Esse é um dado que pega as empresas que têm loja física e operação também no e-commerce. Esse dado demonstra que as lojas estão estabelecidas estabelecidas há bastante tempo e pode demonstrar que entraram no e-commerce mais recentemente, se a gente cruza com a outra informação. Então, aí fica clara a estratégia de soma, de complementaridade entre os canais de distribuição. A pergunta também entrou nos gargalos, nos desafios e dificuldades na rotina da gestão do negócio. Fica claro que a logística está entre... É a principal dificuldade, seguida por marketing, tributação, estoque e fluxo de caixa. Na logística, a entrega é fracionada, exige rapidez, exige infraestrutura, acompanhamento, e aí pode também envolver, como já foi mostrado anterior, a logística reversa, com todos os custos inerentes à operação da logística reversa. O custo é do empresário, do comércio eletrônico. O marketing. Vocês que são do setor sabem claramente a importância do marketing para o comércio eletrônico, uma importância em termos de investimento em marketing até superior aos negócios tradicionais. É importante para a consolidação da marca na internet, que é um ambiente muito mais amplo, mais aberto. Exige estratégias eficientes para levar o consumidor até o processo de finalização da compra. Então, investir em marketing é fundamental. E nem sempre o pequeno empresário tem os recursos suficientes para um processo de marketing direto, que é muito custoso. E estoque, enfim, exige planejamento, organização, integração entre o estoque físico e a disponibilização do produto pela loja virtual. Enfim, estão listados aqui enormes desafios, alguns dos quais são desafios e problemas e dificuldades comuns a qualquer empresa no Brasil, como tributação, fluxo de caixa, etc. Aqui a gente perguntou também os principais motivos do fechamento. A empresa fez um filtro. No início da pesquisa, nós perguntamos para o empresário se ele não possuía mais o negócio virtual. E para aqueles que responderam que não, nós perguntamos o porquê, qual a razão dele ter encerrado a sua loja virtual. E os principais motivos foram baixo faturamento ou vendas ou retorno em 22%, 16% falta de planejamento e conhecimento e 10% falta de tempo. Quando fala falta de tempo, também pode ser uma demonstração de que aquele não é o único negócio do empresário, que ele está, às vezes, fazendo uma tentativa com esse seu negócio. Mas o importante dessa informação aqui, de novo, as principais razões estão ligadas à gestão do negócio. A importância da gestão não só na montagem, no planejamento do negócio, mas na sua perenidade. Perguntamos também sobre o investimento que o empresário faz em marketing. E o percentual médio de faturamento investido em marketing é de 13,1%. Ele é menor à medida que aumentamos o porte das empresas. Os menores investem proporcionalmente mais que a média. Sobre canais de concretização das vendas online, a gente também olhou o porte. Esse dado mostra que os pequenos, com poucos recursos para investir em marketing direto, se utilizam mais de redes sociais e busca orgânica para realizar suas vendas. Diferentemente das empresas de médio e grande porte, que utilizam pouco as redes sociais. Os canais de atendimento por porte demonstram, isso vale pré-venda e pós-venda, para os pequenos negócios, o e-mail, as redes sociais e o WhatsApp são os canais privilegiados de atendimento ao cliente. Para médias e grandes empresas, à exceção do WhatsApp, que todos estão usando generalizadamente, se nós compararmos com a primeira pesquisa, houve um aumento do uso do WhatsApp como um canal de atendimento. Então, as médias e as grandes utilizam muito e-mail e as redes sociais como canais de relacionamento e de atendimento. E, para essas empresas maiores, um peso do SAC, do serviço de atendimento ao cliente. Na pesquisa anterior também, com relação a essa nova, houve um aumento do WhatsApp, mas uma queda do uso do telefone como canal de relacionamento, de atendimento ao cliente. Estamos chegando ao final. Aqui, por fim, a gente entende como o SEBRAE, como uma entidade responsável para dar suporte, para assistir os pequenos negócios no Brasil, a gente busca, o e-commerce desempenha um papel fundamental e estratégico nas ações do SEBRAE, e a gente busca qualificar continuamente a rede de atendimento. Nós trabalhamos para oferecer informações e conteúdos especializados no nosso portal, nas nossas estratégias de ensino à distância, canal YouTube, capacitações presenciais, isso tudo está disponível a todos vocês. e isso pode ser disponibilizado, inclusive, no stand que a gente tem aqui, na carreta da loja Modelo, que está funcionando aqui com a participação do SEBRAE São Paulo. A gente tem atendimento segmentado e especializado para o comércio eletrônico, orientado para esse segmento. Soluções que vão desde aplicação às empresas maiores, como até o empreendedor individual. Tudo disponível para vocês. E, por fim, aqui fica um chamamento para vocês para se unirem no nosso esforço, no movimento que estamos lançando já essa semana, que culmina em 5 de outubro, que é o movimento Compre do Pequeno Negócio. Aqui, a maioria de vocês são um pequeno negócio. Convidamos vocês a unir forças. Essa campanha ganhará todo o Brasil. Temos material disponível, virtual. Se vocês quiserem utilizar isso nas suas próprias lojas virtuais, o nosso objetivo é valorizar o pequeno negócio junto à sociedade e a todos os compradores no mercado brasileiro. Afinal de contas, como eu mostrei lá no início, 75% das empresas do segmento são pequenos negócios. Essa é uma campanha de valorização do trabalho de vocês. Eu pediria... Um vídeo. Nós temos um vídeo muito rapidinho sobre esse movimento e já me despeço aqui de vocês, convidando a fazerem parte desse grande movimento em prol do pequeno negócio no Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Palmas, pessoal. O vídeo, por gentileza. O pequeno negócio não é só do seu dono. Ele é do cliente que todos os dias passa por ali na certeza de encontrar o que procura. Ele é do funcionário que há anos conhece o seu Antônio e sabe exatamente como ele gosta do café. Ele é do vizinho da frente que, vez ou outra, dá uma mãozinha e cuida do lugar. Um pequeno negócio não é apenas do seu dono. Ele pertence à história do seu bairro. Pertence à rotina da dona Marta que caminha por aquela rua todos os dias. Pertence aos que vivem por perto e dele se beneficiam, seja com novos empregos, com uma fachada bonita ou o melhor corte da cidade. um pequeno negócio não é apenas do seu dono. Ele é também daqueles que trabalham para estruturar e fortalecer as micro e pequenas empresas, daqueles que reconhecem a sua importância para o país se desenvolver. E porque um pequeno negócio não é apenas do seu dono, convidamos você a fazer parte do movimento Cumpre do Pequeno Negócio para se lembrar, se falar e consumir os produtos, os serviços e a grandeza das micro e pequenas empresas. Um movimento para valorizar os pequenos negócios, os verdadeiros gigantes da nossa economia, os grandes heróis do nosso dia a dia. O pequeno com P maiúsculo e com orgulho do papel que representa em sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. 5 de outubro, movimento Cumpre do Pequeno Negócio, esse negócio também é seu. Muito obrigada. Eu acho que essa é uma iniciativa como ex-sebralina. Fui Sebrae Nacional por sete anos e meio antes de assumir o e-commerce Brasil. Fico muito orgulhosa e acho que esse é um tipo de iniciativa muito digna. Bom, Pedro, eu vou aproveitar você com relação aos números que a Heloísa trouxe. Quando ele coloca, ela coloca a taxa de conversão, o universo de pequenas empresas que trabalham com o e-commerce e você que está lá no EBIT, criou o EBIT nesse negócio, vem acompanhando isso há muito tempo. Qual é a sua visão, Pedro? com relação ao que ela apresentou aqui e se tem a ver com os números que você encontra lá no EBIT? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Impressionante a gente ver essa pesquisa. O que mais me chamou a atenção foi a falta de qualificação profissional do empreendedor, do micro pequeno empreendedor. Desde o momento em que ele já, ele não sabe quais são os dois principais KPIs, qual é a sua taxa de conversão, qual é o abandono de carrinho, que são as métricas, uma das métricas importantes para se acompanhar, até mesmo o que ele prioriza como importante dentro de uma venda de e-commerce. Você viu lá que o marketing digital ficou em segundo lugar, ele colocou logística em primeiro. Logística é importantíssimo, mas a ciência de marketing online, onde investir, como investir, acompanhamento e tudo mais, ele simplesmente coloca como segundo lugar e o que é pior, o planejamento vem lá para sexto, sétimo lugar. Então, isso mostra que muitos empresários, micro, pequenos empreendedores, eles não são qualificados, eles entram nesse mercado de e-commerce, muitas vezes achando que é fácil, é barato, é muito mais tranquilo de se vender e aí ele percebe que não vende, você viu lá, eu abandonei porque não vende ou até mesmo porque não tive tempo. Eu não dei a devida atenção que deveria dar ao negócio. Quando a gente traça no paralelo do e-commerce nacional que a gente acompanha lá na EBIT, a gente considera micro e pequenas empresas e médias empresas até no universo de 10% do mercado de faturamento. Então, se a gente considerar a estimativa para esse ano de 40, 42 bilhões, a gente sabe que esse empresário está brigando no mercado de 4 bilhões de reais. Verdade. E é um mercado que no Brasil, lá nos nossos indicadores, a gente não fala nem de curva ABC, é ABZ, porque você tem lá 10 grupos econômicos que estão brigando por mais de 70% do faturamento, 60% a 70%, 50 grupos econômicos que brigam por aproximadamente 88% ou 89% e depois aquele long tail de empresas tentando sobreviver. então, só para concluir, eu acredito que a importância do Sebrae em poder ajudar esse público que quer investir, que tem muitas vezes aquele dinheirinho do fundo de garantia, aquela poupança da vida e ele gasta todo o dinheiro para estruturar uma loja e esquece que tem que ter capital de giro, ter fluxo de caixa, ter o custo de estoque, o custo financeiro para manter a loja, a logística e principalmente que ele tem que investir em marketing online porque a loja aberta vai concorrer com 4 milhões de domínios e se você não capturar o cliente e trazer para a loja, não vai vender. Verdade. Mori, o teu olhar, o olhar do Mori vai ser um pouco compartilhado. O Mori, além de diretor lá da FENAC, o Mori é um pequeno empreendedor. Eu vou querer os seus dois olhares com relação aos números propostos apresentados aqui pelo Sebrae e o teu olhar enquanto empreendedor e participante daquele número significativo ali de emprego e renda para este país. Por favor, Mori. É muito bom estar aqui, queria agradecer o evento, mais uma vez participar, para mim é um prazer. Realmente, acho que são dois olhares diferentes, como você falou, porque quando você é funcionário, você está brigando pelo teu bônus, pela tua permanência de cadeira, enfim, é um outro racional de quando você é um empreendedor, porque ali está no teu bolso. Verdade. É perder ou ganhar. e da experiência empreendedora, que eu acho que vou tomar mais tempo para falar, acho que o que o Pedro falou, mais impactante aqui que eu vi foi o empreendedor achar que olhar para planejamento é a sétima preocupação que ele tem. Da nossa experiência, que graças a Deus muito bem sucedido, não só a Deus, mas ao trabalho, eu acho que o mais importante foi um conselho que eu vi lá atrás do Pedro Eugênio, que deve estar por aí. Pierre Eugénie? Pierre Eugénie? Exatamente. Pedro... Da Black Friday, só para poder situar, é porque ele é tão fino, tão fino, que só Pedro Eugênio não dá. Tem que ser Pierre Eugénie para poder ficar digno da genialidade da pessoa. Por favor, mano. Pedro me falou que empreender, você empreende por oportunidade, não por necessidade. A chance de você dar certo por oportunidade é muito maior do que por necessidade. A partir do momento que você já tem uma oportunidade, o segundo passo é trabalhar para planejar. Planejar não é simples. Planejar você assume uma série de premissas, crenças, enfim, mas muito mais do que ter um Excel que te diga para onde você vai, é te colocar pisos e tetos. Quando você olha, por exemplo, na pesquisa que o empreendedor está gastando 13% do que ele fatura em marketing, se ele tivesse feito um planejamento lá atrás, eu duvido que 13% ia ser um número viável, porque nenhum negócio fecha com isso. E se transferir para o digital, então? Pois é, aí você vê a idade das empresas, a maioria delas, quando fecha, se fechar, se tiver com 13% de vez de marketing, ela vai fechar. Ela tem que ter uma curva de maturidade disso, enfim, ela pode até investir isso no começo, mas ela tem que mirar a ter ganhos de eficiência. Quando você está em uma grande empresa, isso é facilitado porque a grande empresa, muitas vezes, ela já te dá os caminhos, enfim, ela já tem benchmarks, se for uma multinacional, você já sabe que funcionou lá fora, que é o nosso caso, então, você não deixa de empreender dentro da empresa, porque eu acho que todos nós aqui estamos brigando agora num ano muito difícil, que você tem que empreender. Sim. porque se você fizer tudo como você sempre fez, você não vai mais sobreviver. Não funciona. Mas é diferente, porque você já tem um suporte, você tem o benchmark, quando você está empreendendo, se você está empreendendo por oportunidades, ou você tem um produto novo, único, enfim, ou você achou um nicho não explorado, você tem pouca referência. Então, acho que o papel do SEBREA é super importante. Eu tive, agora há pouco tempo, em Guarulhos, que eles estão no Polo Tecnológico Guarulhos, numa incubadora lá, eu fui no evento de inauguração, não sei se chama inauguração, mas eu acho que o papel é super importante, porque é muito difícil mesmo. Imagino que muita gente tem oportunidade na mão, não tem suporte para planejar, e dali para frente, o não planejamento quer dizer não ter diretriz. Verdade. Vai, sem rumo. Eu acho que essa é a principal dificuldade, o principal motivo pelo fechamento. Você vê que tem gente, por exemplo, que empreendeu, e provavelmente empreendeu por empreender no mundo digital. Sim. Porque se o cara fala que 10% dos casos ele desistiu porque ele não tem tempo, é porque... Está tendo um emprego que está pagando a conta. Pois é. É mais ou menos assim. Perguntas, pessoal, com relação a esse universo das pequenas empresas. Se tiver, por favor, levante a mão que eu vou aproveitar. Tem uma ali, por favor. Ok. Tem mais uma do outro lado também. Tá, tem uma aí. Olá, boa tarde. Boa tarde. Separando um pouquinho do empreendedor de necessidade, partindo mais para o empreendedor de oportunidade, para o universo das startups, onde tenta-se, pelo menos, iniciar a empresa já com o planejamento, com metas. Eu queria que vocês dessem... Como vocês enxergam, a gente estava comentando exatamente como que a curva, ela é o A, B e o Z. E o que eu enxergo é uma necessidade muito grande de busca imediata quando você encontra um nicho que você acredita que seja bom, ou mesmo tem um produto diferenciado por grupo de investimentos e sair tentando desbravar esse universo. Até por isso que a gente tem tantas companhias que funcionam muito tempo deficitariamente porque estão ampliando o mercado. eu queria que vocês dessem a opinião de vocês a respeito de vocês. Vocês acreditam que é possível um crescimento mais orgânico sem essa necessidade de correr atrás de grupos de investimento para empresas, por exemplo, que atuam em nichos, mas nichos que representam uma parcela interessante do varejo, por exemplo? Quando você descobre uma oportunidade, um nicho e você começa a trabalhar nesse mercado, você acaba de alguma maneira ou de outra tendo que aparecer para poder crescer. Nesse momento em que você vai aparecer para crescer, você vai abrir os olhos de outros concorrentes, de outras pessoas que vão achar que aquele modelo de negócio ele é interessante, vai copiar o seu e vai vir para cima de você. Então, por isso que muitas das empresas que descobrem uma oportunidade de mercado, elas começam a apresentar resultados rapidamente, então é muito suor, muito suor, e a partir do momento que ela começa a ter resultado, ela consegue já fazer o primeiro round, pode até mesmo inicialmente com investidores anjos ou não, mas ela pode ter já aporte de capital de tal maneira que ela se estruture rapidamente e cresça e domine aquele mercado. Se você olhar as verticais, todas essas empresas que tentam dominar nichos, você sempre vai ter uma ou duas na sua referência, não tem dez, porque aquela décima, ela provavelmente não vai ter muita sustentabilidade de conseguir competir com aquelas que já se tornaram líderes de mercado. Então, no começo, tudo bem, você está sozinho, mas a partir do momento que você começar a dar certo, se você não acelerar, você pode ser atropelado. Mais uma pergunta, por favor. Isso. Por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se eu interpretei errado, mas, pelo que eu percebi, as pequenas empresas, elas estão se aventurando no e-commerce, se elas não têm o mínimo noção de quem está entrando, de como está sendo consumido. E a minha pergunta, o Sebrae, ele é um grande parceiro conhecido pelo Brasil inteiro, o que é que o Sebrae está fazendo para socorrer essas pequenas empresas que eu acho que é a realidade da maioria dos negócios até das pessoas que estão aqui nesse auditório. Por favor, Heloísa. Bom, parte desse público aí, acho que algumas respostas demonstram isso, é de um retrato de empreendedorismo por necessidade ou uma aventura. E acho que por, em alguns casos, ter uma facilidade de entrada nesse mercado, requer um investimento relativamente baixo frente a outros segmentos ou outras estratégias que requeram investimento físico e até tecnológico muito superior. O Sebrae tem uma carteira de atendimento a empresários de comércio eletrônico que é relativamente nova, dado o crescimento recente desse segmento no Brasil, mas, apesar desse relativamente novo processo, já temos um conjunto de produtos e serviços específicos para esse empresário. Todo o trabalho do Sebrae vai no sentido de apoiar o empresário em termos de informação, consultoria, capacitação, por meio à distância ou presencial e esse atendimento para o empresário pode ser feito de uma maneira individual ou em grupos, ou atendimentos coletivos, grupos de empresa. Então, tem soluções que podem ser dados para conjuntos de empresa com uma mesma realidade, com uma mesma situação ou parecida. tem esse conjunto de soluções disponíveis, acessíveis. Esse conjunto de soluções, Heloísa, é nacionalizado? Sim, nacionalizado. Está disponível para os empresários em qualquer estado do país. E também, além das soluções presenciais, tem muito material disponível no nosso portal para ser utilizado à distância. O Sebrae está à disposição dos empresários. os empresários são muitos, nascem, os dados da pesquisa mostram o ritmo de nascimento e de morte muito elevado, até superior que o da média de morte, de mortalidade das empresas em geral, e a gente está à disposição e atento a esse movimento. A realidade do Brasil, em termos de empreendedorismo, mudou muito nos últimos anos, empreendíamos muito mais por necessidade. Nos últimos anos, cresceu o número de empreendedores por oportunidade. Pode ser que, em um momento de crise, voltemos a reverter a situação, mas esperamos que não, porque o empreendedor por oportunidade, ele busca melhor preparação. eu acho que não são aventureiros, porque ninguém empreende para perder dinheiro, mas eu acho que existe uma ilusão que vem do fato de que você abrir um e-commerce é algo que você consegue abrir. Como diz o Pedro, é fácil, é rápido, barato. Fácil, barato, agora abrir a porta é fácil, o difícil é manter a porta aberta. Verdade. E aí acaba virando uma ideia de aventurismo, mas não é. Eu acho que é uma falta de realmente de enxergar. Uma ingenuidade, talvez. Talvez uma ingenuidade de toda a complexidade que é gerada. de enxergar.